Olá amigos, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser sobre uma das teorias mais importantes deste momento na educação brasileira, que é a aprendizagem significativa do David Alcibel. Vamos juntos aprender um pouco mais com esse teórico. Uma das teorias que está chegando no Brasil neste momento com uma força bastante importante é a teoria da aprendizagem significativa do David Alcibel, um norte-americano, filho de judeus que viveu muito tempo em Nova York e que hoje, dada a entrada das novas tecnologias na escola e sobretudo a permanência delas, tem encontrado grande eco na atividade pedagógica dos professores. A aprendizagem significativa do Alcibel tem pontos bastante interessantes de fato e alguns desses pontos nós vamos trabalhar a partir de agora para que professores, pais e educadores de maneira geral possam de alguma forma aprofundar-se nessa teoria e buscar pontos que sejam importantes e pertinentes a cada realidade. A primeira informação sobre o Alcibel, que eu acho bastante interessante para nós educadores, sobretudo da infância, é que ele vai dizer que só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe. Então, partindo desse pressuposto, o Alcibel considera duas coisas absolutamente importantes no trabalho dele. Primeiro, que a criança sempre tem algum aprendizado quando ela chega na escola. Isso quer dizer que nós devemos sempre considerar a realidade trazida pela criança, porque ela não chega na escola de maneira vazia. Portanto, considerar aquilo que a criança tem e ampliar com as informações que o professor, que os livros ou que o contexto social pode fornecer, faz a junção e, portanto, nós chegaríamos a esses dois pressupostos importantes da teoria da aprendizagem significativa, que são a ampliação e a reconfiguração da aprendizagem. Isso é muito interessante porque quando nós falamos em ampliação e reconfiguração da aprendizagem, nós estamos falando que as crianças podem, ao modo delas, chegar a conteúdos ou a aprendizados ou a teorias no mundo infantil para o qual elas não foram treinadas. Não estou dizendo que essa essa chegada a essa teoria ou esse conceito ou essa intelectualidade, seja a intelectualidade verdadeira ou o conceito verdadeiro. Mas o que eu estou colocando a partir da informação do Alcibo é que é sempre muito importante a criança estabelecer a construção de uma tese, seja ela verdadeira ou não, porque a partir da convivência social, de novas informações que ela vai recebendo, ela chegará oficialmente ou determinadamente a algum lugar que nós chamamos de conhecimento socialmente estruturado. Então, pensando assim, o Alcibo vai para outro ponto importante do trabalho dele, que é a importância do aluno receber no início da aula ou da construção da aprendizagem uma questão a ser resolvida. Olha que interessante, muitas vezes o professor brasileiro tem a intenção de começar a aula ou contextualizando, o que se tornou uma prática bastante comum na escola brasileira, o professor contextualizar a aula ou o professor começa elucidando, ou seja, esclarecendo. Nos dois opostos, tanto quanto o professor contextualiza ou no outro lado, quando o professor de alguma maneira coloca explicações prévias, ele tira da criança o direito dela tentar ao modo dela com aquilo que ela possui fazer descobertas e, portanto, ter dúvidas. Palavra-chave na teoria do Alcibo. Quando a criança tem dúvida a partir de um questionamento que foi dado a ela e ela tem motivação para ir atrás da dúvida, aí a gente tem uma mobilidade na aprendizagem e é essa mobilidade interessante a partir de um contexto social que vai levar a criança a outro ponto importante da teoria do Alcibo. A partir, então, do questionamento recebido no início da aula, então veja que a aula não começaria nem com explicação e nem com contextualização, mas sim com uma pergunta, com um questionamento e, a partir dele, a criança vai tentar chegar a uma tese. Só que essa tese pode ser verdadeira ou não, mas a partir do momento que a criança chega a algum lugar, viria as informações dadas pelo professor. Então, o professor entraria no segundo momento na aula, trazendo informações para que a criança, com aquilo que ela conseguiu estruturar e aquilo que ela recebeu, possa fazer o que nós chamamos de antitese ou de questionamentos. Então, o primeiro momento da ação pedagógica da aprendizagem significativa é o aluno, ao seu modo, tentar elaborar o que para ele é pertinente. Depois é que ele recebe informações, conteúdos para fazer essa comparação. E dessas duas pontas surge um terceiro momento na aprendizagem significativa, que é a primeira síntese, onde o aluno chegaria com essas junções. A partir dessa primeira síntese, nós teremos, então, mais um passo na teoria da aprendizagem significativa, que é o estudo individualizado. Também muito importante nessa teoria, que se difere de outras, como construtivismo, como sócio-interacionismo e muitas outras teorias de aprendizagem. Há, na teoria de aprendizagem significativa, um momento em que o aluno, seja ele criança ou adolescente ou adulto, tem que se debruçar sobre o próprio conteúdo, sobre a própria informação e ver para onde é que ele pode ir fazendo novas ampliações ou novas reconfigurações, que são aquelas duas palavrinhas importantes do início da nossa conversa. Então, há um momento de estudo individualizado que a teoria da aprendizagem significativa condiciona na participação do aluno e daí viríamos para o quarto e último passo da teoria, que seria quando este aluno, depois do que ele sabe, do que ele recebe, depois do estudo individualizado, ele pode finalmente ir, de fato, para a apresentação coletiva da sua estruturação intelectual. Então, nós estamos falando de uma teoria bem motivadora para a sala de aula nesses tempos, nesse século XXI, sobretudo com as tecnologias associadas nessas descobertas, nessas reconfigurações e nessas outras formas de aprendizado. Outro ponto importante na teoria do Alciber é que ele diz que quanto mais sabemos, mais temos o desejo de buscar aprendizado. Então, olha que interessante, quanto mais uma criança sabe, quanto maior é o domínio do aprendizado, da técnica do aprendizado, ou das informações, ou do contexto da aprendizagem, maior é o desejo dele caminhar adiante. Então, isso também tem relação com aquela palavra que é a ampliação e a reconfiguração da aprendizagem, mas isso mostra que o conhecimento não tem fim e que, portanto, se a escola, se o professor, se o espaço educativo mantém acesa essa motivação, o aluno não perderia tempo em sala de aula, não se tornaria indisciplinado e, sobretudo, perderia motivação para a aprendizagem. Eu gostaria, então, de frisar que, para o Alciber, a aprendizagem é do aluno, com o aluno e para o aluno, que é um dos papéis muito importantes da escola. Se formos resgatar aqui qual é o papel primordial da escola, entre vários outros papéis, não mais um papel único, não reduzindo a um papel único, mas o papel primordial da escola seria gerenciar aprendizagens, no plural. E a aprendizagem significativa tem justamente aí esta informação ou esta determinação enquanto teoria de aprendizado. Fazer com que o aluno possa, de maneira individualizada, mas não descontextualizada, caminhar adiante e caminhar sempre de maneira motivadora e motivante, tanto para si mesmo quanto para os colegas que estão ali do lado. Acho que vale a pena, então, os educadores buscar mais informação nesse teórico que está chegando no Brasil com bastante força, sobretudo na educação infantil e no ensino fundamental, buscar os seus apontamentos. A partir da teoria dele é que nós temos, então, a construção dos mapas conceituais, que muitos educadores já conhecem. Os mapas conceituais estão na teoria do Alcibel. Os mapas conceituais apresentam metodologias absolutamente interessantes para a criança construir o aprendizado, ou seja, se uma criança está estudando sobre seres vivos, ela começa a pensar o que comem esses seres vivos animais, o que eles comem. Estas plantas que eles comem, elas nascem em quais regiões? Para essas plantas nascerem, de quais condições elas precisam? Então, um conhecimento leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e tudo isso pode ser determinado em um mapa, e tudo isso pode ser determinado num mapeamento, num diagrama. Isso é Alcibel, isso é teoria da aprendizagem significativa, e isso é a prática pedagógica deste momento presente da escola brasileira. No mais, como eu sempre digo, ensinar e educar é sempre o ato de persistir com delicadeza. Obrigado. 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 Obrigado.